Hummm, ser sucesso com meme na internet é lindo! Mas não paga as minhas contas não, amor. Quer saber? Eu não vou ficar reclamando não. Eu vou é voltar pra Globo. De qualquer maneira. Eu posso substituir a Fátima nas férias dela. Ah, é Ana Furtado? E a Angélica? Ah, é Ana Furtado também. E se Ana Furtado ficar doente, eu posso ser a substituta da substituta? Gostou? Hummm, nem deu tempo de eu mostrar a minha escova regressiva. Oh? Oh! Então, eu não preciso voltar pra Globo, porque eu já estou na Globo, no Globoplay. Voltei ao estrelado, voltei a ritar. Ah, 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 ah. Tem que tirar o lugar. Oh, adoro vir aqui. Hummm. Hummm, não tenho paciência com quem tá começando. E teve boatos que eu estava na pior Se isso é estar na pior